Vamos então para a reportagem de hoje. Aliás, vamos para qual bairro hoje? Hoje qual bairro é? Alto Alegre, Porto Alegre? Torquato Neto. Tem errada não, Ney. Tem errada não. Coloca a matéria do Torquato Neto. Eu não quero ter raiva hoje não. Bora lá. Olha, a quadra HL5 é aqui no Torquato Neto. Deixa eu falar com o cidadão aqui, porque a rua, olha como é que está na frente acolá, olha. Tem cavalo, pastando, viu? Aqui do outro lado a coisa está feia. A mulher foi arrastada pela água por aqui mesmo? É, isso mesmo. Foi por aqui que ela foi arrastada. Quando é no inverno aqui é muita enchente, é muita água. Essa água sobe ali, olha, de acordo com aquele lixeiro ali, na mesma altura. Então é muita água. Então quando chove a coisa aqui fica pior, né? Fica, fica. Quando chove a coisa aqui fica pior. Fica feia mesmo. Cada ano que passa, o inverno vai, a água vai escavando o solo e aí vai ficando esses buracos que você está vendo ali, olha. Buraco muito grande ali, os cavalos pastando daquele jeito ali, então aqui é um caos nessa rua. Tá ok, tá aí portanto, rapaz. Realmente a coisa está muito feia. Olha aqui, na frente aqui, Fabrício, você pode ver que não tem como passar um carro, não tem como passar absolutamente nada. Então é o pessoal aqui do Dr. Quarto Neto, que sofre muito e não torce para que o inverno seja violento, porque a tendência é que a situação aqui piore consideravelmente. Nas imagens da sua TV Cidade Verde, fica aí o retrato de que a coisa precisa de melhoras, porque o inverno está chegando e com certeza a tendência é que as pessoas fiquem numa situação que eu não desejo para ninguém. Deixa eu explicar aqui, deixa eu explicar aqui, o pessoal fica questionando aqui se era cavalo, jumento, eu não crio cavalo, não crio jumento, e não fui lá para perguntar também porque o dono não estava lá. É uma resposta que eu dou aqui porque fico me perguntando, rapaz, ia cavalo, não sei, não crio cavalo, não crio cavalo. A única coisa que eu vi nessa reportagem foi burro. Burro apareceu. Que não é o caso do repórter, é bom que tinha ressaltado também. Burro, você conhece burro? Não, aquela imagem do burro. Não, 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 passei não, passei não, rapaz. Não, o outro, aqui ó, a outra imagem que eu quis dizer, olha aqui ó. Não, isso que apareceu primeiro é o repórter, é muito competente por cima. É, o repórter. Aqui é o repórter. Repórter. Viu, aí o burro vai aparecer agora. Olha o burro, cadê o burro, cadê o burro, aí. Não, aí não, aí não, aí tá com sacanagem. Não compare o jornalista capacitado com esse burro bem aí. Não compare. Esse burro bem aí. Tá, deixa eu dizer uma coisa. O burro é o cruzamento de um jumento com um cavalo. É. É um burro. É. Entendeu? É, com o cavalo não, com a égua. Tocar mais no assunto, não. Vamos mudar de assunto que é melhor, porque elas estão partindo para o outro lado. Bom, mas o superintendente executivo da SDU Sul, Paulo Roberto, lembrou que será licitada nos próximos dias a galeria, que vai beneficiar toda a região. Após a construção dessa galeria, esse problema será resolvido. Definitivamente. Ponto final.